Fala, Feras, tudo bem? Agora acho que estão todos me ouvindo Estamos online pela nossa próxima live Tem Jogo Acho que, putz, um momento super legal Para todo mundo que está aqui Acho que hoje a gente vai falar sobre temas muito relevantes Dentro do processo seletivo de estágio trainee Então acho que, de cara aqui, o mais importante é Primeiro, boa noite para todo mundo que está aqui Boa noite para a galera que está assistindo a live Que está vendo conteúdo, que está buscando a aprovação Dentro dos processos seletivos Hoje a gente vai fazer um conteúdo muito legal Para todo mundo que está realmente em busca De transformar as suas carreiras Dentro dos processos seletivos de estágio trainee A live de hoje vai ser um pouco diferente Porque eu sei que tem muita gente aí Prestando processo seletivo, muita gente dentro das empresas E agora, o principal objetivo é a gente bater um papo entre nós A gente já fez live com as empresas E dessa vez é uma live onde a gente vai falar de candidato para candidato Acho que o mais importante aqui é a gente passar as experiências todas Que vocês viveram e vão viver ao longo dos processos seletivos Tanto de estágio quanto de treininho O pessoal está entrando aqui, vai ter bastante surpresa Vai ter convidado novo dentro da live Muita coisa legal que vai acontecer Então eu já convido todos vocês a participarem desse momento Porque realmente vai ser muito, muito fera Boa noite, estou vendo o pessoal dando boa noite aí no chat Vocês ficam super à vontade para mandar perguntas Eu vi que tem muita gente que estava falando ali Que estava maratonando no canal Estava vendo vários vídeos Estava aqui super animado para esperar o conteúdo Então realmente vai ser uma live muito legal A gente preparou o conteúdo para vocês aqui E totalmente para vocês Então vocês fiquem super à vontade Para fazer pergunta Para conseguir tirar dúvida Porque todo o conteúdo nosso aqui vai ser feito para vocês Eu vou compartilhar aqui a minha tela Para a gente começar a apresentação Aí nos comentários ali Eu quero que vocês já falem se a minha tela está aparecendo Se vocês estão conseguindo ver Isso são coisas que a gente faz ao vivo Vou compartilhar aqui para vocês Então aqui aquela famosa pergunta da pandemia Vocês estão conseguindo ver minha tela Eu estou olhando aqui todos os comentários Então consigo ver vocês Vocês falando aqui que estão conseguindo ver os comentários Vocês estão conseguindo ver minha tela Está todo mundo vendo Vou dar um tempinho aqui para vocês responderem Acho que está aparecendo Tudo ok aqui O pessoal mandando tudo ok Obrigado Obrigado Sara Obrigado Breno Obrigado Fabiane Que estão falando aqui Que está aparecendo a tela Para mim Isso é ótimo Obrigado Então vamos lá Pessoal Sejam bem-vindos ao primeiro workshop de estágio e trainee dentro da Tenjou Qual que é a magia aqui dentro desses workshops Esse é o conteúdo que a gente prepara Embasados de tudo que a gente aprendeu Tanto com as empresas Tanto com os candidatos Então a gente sabe Que a gente tem muito contato Com as empresas Que estão com processos seletivos abertos Então pô Desde Ering B2W Rect Várias empresas que estão com processos seletivos Tanto de estágio e trainee agora Nos ajudam a criar conteúdo Então a gente junta todos os conteúdos Todos esses valores Que as empresas estão buscando Para entregar para vocês Então hoje a gente vai preparar vocês Para o maior jogo do ano A gente sabe que o processo seletivo Tanto de estágio Quanto de trainee Passa por momentos muito importantes Mas agora A gente vai entrar no segundo semestre E o primeiro ponto que eu queria falar aqui na live É o segundo semestre É o momento mais importante Para os programas de estágio e trainee Essa é a maior safra de oportunidades A maior safra de conteúdos Que vocês vão viver E de processos abertos Estão no segundo semestre E aí até Vou trazer um pouco de número Para vocês verem o tamanho de tudo isso Esse é o calendário Que eu coloco tanto de estágio Quanto de trainee De janeiro a maio A gente teve 32 programas de estágio abertos No Brasil E 13 de trainee Então vocês que estão aí Prestando alguns processos seletivos Saibam que Nesse primeiro momento Nesses primeiros cinco meses Vocês tiveram Essas oportunidades E aí alguns foram aprovados Outros ainda não Outros estão dentro dos processos Mas isso aconteceu de janeiro a maio Contudo, agora de junho A novembro A gente tem praticamente O dobro de processos seletivos Tanto de estágio Quanto de trainee Então a gente tem A partir de agora A gente vai ter 74 processos de estágio E 56 de trainee Então as oportunidades Que vocês vão ter Vão ser únicas Então 70% dos programas de estágio Estão no segundo semestre E 80% dos programas de trainee Estão no segundo semestre Então a partir de agora É o momento da preparação Vocês precisam Nesse momento Focar De como vai ficar A vida de vocês De agora Até dezembro Vocês têm aí Seis meses Para conseguir tirar Os sonhos do papel Esse é o mais importante Esse é o momento Então agora Para vocês estarem aqui Neste workshop Vocês estão na frente De muita gente Porque a maioria das pessoas Deixam para se preparar Para os processos seletivos Ali em setembro Outubro Quando as empresas Já estão com processos abertos Ali que a galera Começa a pensar Mas vocês já estão aqui Vocês estão se preparando antes Então isso é muito importante E obrigado Por vocês estarem aqui E parabéns Por todo mundo que está aqui Que vocês vão se preparar Exatamente nesse momento A gente está no começo de junho E toda essa segunda safra Vai começar Aí vocês devem estar perguntando Beleza Pedro Tem muito processo A gente sabe que tem as oportunidades Mas por onde eu começo O que eu preciso fazer Para me destacar Eu preciso só me candidatar Ou me candidato Ou não É isso que vocês precisam É Eu sei que vocês devem estar se perguntando E que aqui É só o objetivo do workshop Mostrar exatamente Quais são Os três principais passos Que vocês podem dar Os três primeiros passos Os três passos mais importantes Que vocês podem dar Para se destacar Nos processos seletivos De estágio de treinamento A gente vai passar por isso Depois vai ter surpresa Então tem que ficar até o final da live Vai ter uma surpresa muito legal Mas hoje a gente vai falar Sobre esses três passos E esses três passos Envolvem muito da minha experiência Eu acho que todo mundo Que já viu o canal aqui Sabe que Eu falo muito sobre estágio Sobre treininho Mas muito sobre o que aconteceu comigo também Eu tive ali a experiência De prestar Mais de 15 programas de estágio Então já tomei bota Igual Muitas das pessoas Que fazem quadratura em jogo E sei que é normal Mas eu comecei a desenvolver A metodologia E aí dentro dessa metodologia Dentro desses treinos Acertando e errando Eu vou conseguir ser aprovado No programa de estágio E aí depois Usando essa mesma metodologia Eu fui para os programas de treino E também fui aprovado No programa de treino Então tudo que eu aprendi Tudo que eu vi outras pessoas Aprendendo depois Dentro da Temjogo A gente conseguiu Juntar Dentro desses três principais passos Então vocês vão ver Muitas coisas aqui Que são realizadas na prática Todo o conteúdo da Temjogo É muito prático Então vocês vão ver Que qualquer pessoa Que estiver aqui Vai conseguir sair Com um aprendizado muito grande Então já deixo aí Para vocês Eu estou vendo os comentários Peguem papel Caneta Seja Excel PowerPoint O lugar que vocês queiram Anotar Anotem Porque é um conteúdo Que vocês podem ver Que não está Em nenhum outro lugar Do canal Só para vocês Que estão vendo aqui Dentro da live O primeiro passo Dentre os três Para vocês que vão se destacar Nos processos letivos É o autoconhecimento E aí a pergunta Que eu deixo é Como eu acho A empresa certa Para o meu perfil Se eu não consigo Decidir qual que é O meu perfil O importante aqui É vocês Estenderem Qual que é O perfil de vocês Então como A gente trata O autoconhecimento hoje O autoconhecimento Que todo mundo Fala por aí É a soma de três coisas A gente dentro Da Temjogo aqui Para todo mundo Que faz parte Da Temjogo A gente trata Como três principais pilares O primeiro deles São as experiências Então as histórias Da vida de vocês Que mostram os traços Importantes Da sua personalidade Então conseguir Trazer quais são As suas experiências Tanto pessoais Como na escola Como familiares Ter essas histórias É muito relevante Por quê? Dentro do processo seletivo Vocês vão enfrentar De todas as formas Perguntas do tipo Me mostra o momento Que você conseguiu Trabalhar em equipe Me mostra o momento Que você teve Uma posição de liderança Mostra o momento Onde você superou Uma adversidade E a resposta Dessas perguntas São justamente As experiências E podem ser experiências Dentro da família Imagina que Você foi fazer uma viagem E dentro da sua família Você organizou Qual que é o seu roteiro Da viagem Você viu O que cada coisa Aconteceu em cada dia Você ajudou A sua família A levar as coisas Para a viagem Então tudo isso Pode trazer uma história De organização Então imagina Que dentro dessa viagem Você teve que mudar O itinerário Você consegue mostrar Flexibilidade Então dentro das experiências Da vida de vocês Existe muito conteúdo Existe muito insumo Para vocês falarem Para os recrutadores Dentro do processo De estágio De treino Tanto ali No momento da pergunta Como no momento Da apresentação pessoal Como na dinâmica de grupo Sempre tragam histórias Da sua vida Sempre tragam experiências Porque essas experiências Geram talentos O segundo ponto Do autoconhecimento São os talentos E o que são talentos São as coisas Que você faz melhor E com mais facilidade Do que a média das pessoas Então geralmente Para nós A gente não reconhece Algo como talento Porque para nós é fácil Vocês devem estar se perguntando Putz Eu sou uma pessoa organizada Eu estou aqui Com meu bloco de notas Estou anotando Do jeito que a Emily me falou Eu sou uma pessoa organizada Então por conta disso Ela tem um talento Que é relacionado A esse ponto Então vocês precisam Dentro das suas experiências Reconhecer quais são Os seus talentos Porque isso se transforma Em soft skills Seja de liderança Seja de flexibilidade Seja de adaptabilidade É muito importante Que vocês busquem As suas experiências E transformem-as em talentos Porque esses talentos Vão ser as suas fortalezas Ao longo dos processos seletivos E por fim Uma vez que você tem As suas experiências E os seus talentos Você consegue encontrar O seu propósito Que é quais são Os seus objetivos no futuro E como vocês conseguem Impactar as pessoas Ao seu redor O propósito Está muito ligado À cultura da empresa Para a gente falar Sempre que o relacionamento Com a empresa Tem que ser profundo Não é só Quero trabalhar aqui Porque quero Uma vaga de estágio Porque eu quero Uma vaga de treino Porque eu preciso Ganhar mais O importante É sempre você conectar O seu propósito Com o propósito Da empresa Então você tendo Quais são os seus talentos Quais são as suas experiências O que você faz Melhor que as outras pessoas Você consegue realizar Essa conexão Com a empresa Através de propósito Mas eu falei Que a gente ia ter Conteúdos muito práticos Então aqui Eu vou colocar Quatro perguntas Que vocês podem usar Para aumentar O seu autoconhecimento Então são coisas Que vocês podem executar Agora Dentro aqui Da sua realidade Da forma que vocês quiserem Para aumentar o autoconhecimento A primeira pergunta é Em qual ambiente Você foi criado Por trás dessa pergunta Estão quais são Os seus valores O que você acredita Qual que é Os seus principais As suas principais Habilidades E o que você acredita Para você Então meus valores Ética Respeito Igualdade Diversidade São todas essas coisas Que fazem parte Da vida de vocês E se conectam Com as empresas Você tendo claro Quais são os seus valores E qual o ambiente Que você foi criado Como que as pessoas Influenciaram vocês Vocês têm Uma forma muito clara De se relacionar Com as empresas A segunda pergunta É o que dizem Que você faz bem E aí aqui É uma coisa super legal Que eu super recomendo Para vocês Perguntarem para as pessoas Que estão ao seu redor Pergunta para o seu pai Para a sua mãe Para o namorado Para a namorada Para um amigo Para uma amiga O que você acha Que eu faço bem Quando as pessoas Responderem isso Elas vão estar falando Dos seus talentos Eu já perguntei Outras vezes O que você acha Que eu faço bem Para o meu irmão Ele falou Cara você é uma pessoa Que fala bem Você se comunica bem Aí eu falei Putz Verdade Mas para mim Eu não achava Que isso era um talento Porque era normal Eu sempre gostei De me comunicar Mas quando você Pergunta para outras pessoas E as pessoas Falam para você Você consegue Ter muito claro Quais são os seus talentos Seja por organização Seja dinamismo Pô Você é uma pessoa Muito empática Você trabalha muito Em grupo Super bem Todo grupo que você está Você trabalha muito bem Então isso é algo Muito legal Que você pode usar E perguntar Para as pessoas Terceira pergunta É o que você vem fazendo Nos seus últimos cinco anos Aqui a gente tem um pouco Das suas experiências Então lembra que a gente Falou lá atrás Quais são as experiências Como estudar no autoconhecimento Você se perguntando O que você vem fazendo Nos últimos cinco anos Você consegue trazer De uma forma muito legal Quais são as suas experiências E essas experiências E essas experiências Podem sim se conectar Com as empresas Através de soft skills Através de stories Através até do seu pitch Ou de uma entrevista Seja com gestor Seja com RH Para a galera que está Nessa parte aí De entrevistas De game Fazer essas perguntas É sempre muito bom E a quarta pergunta É o que você gosta De fazer no seu tempo livre E aqui vai mostrar Quais são as suas paixões O que você faz Quais são as suas Verdadeiras ambições Para que você Realmente acorda Todos os dias Você conseguir responder isso É algo que valoriza Muito a empresa Então imagina Que a gente está falando De uma empresa De saúde Então está Johnson & Johnson Que está buscando O processo Que ele tinha De estágio e treininho Você falar que Eu acredito que o meio ambiente Precisa ser valorizado Através da sustentabilidade Isso é algo que eu gosto De fazer Isso é uma paixão minha Isso é uma forma Muito mais profunda De você se conectar Com a empresa E no centro Dessas quatro perguntas Você vai conseguir Descobrir o seu propósito Profissional Que é algo que Cada vez mais As empresas estão perguntando Principalmente nesse ano De 2021 Onde as relações Estão cada vez mais profundas Tanto do candidato Quanto com a empresa A empresa faz O famoso fit cultural Esse slide aqui Resume exatamente O fit cultural Se você conseguir Responder essas quatro perguntas De uma forma clara Se anotar Refletir Não estou dizendo Que é algo De um dia para o outro Mas você respondendo Essas quatro perguntas Você vai ter De uma forma tão clara Qual que é Qual que é o seu fit E como ele se conecta Com a empresa Estou vendo aqui A galera que já Usou a comunicação Aqui nos comentários Falando das perguntas Então tipo Realmente As perguntas Conseguem ajudar Muito cada um de vocês Dependendo da forma Que vocês atuarem Dentro dos processos seletivos O segundo passo Dentro dos três primeiros Que você precisa ter Num processo seletivo De estágio Ou de trainee É a sua apresentação pessoal A apresentação pessoal É a forma que você consegue Contar as suas histórias Para os recrutadores E para os candidatos Então como você consegue Traduzir as suas experiências O seu talento As suas soft skills E essa é uma ideia Que nenhum candidato Consegue fugir Seja qual for O processo seletivo Qualquer pessoa Que está aqui Assistindo essa live Uma certeza Eu sei Você vai ter Que fazer Uma apresentação pessoal Seja ela online Seja ela presencial Seja na dinâmica de grupo Seja no painel Seja na entrevista Com o gestor Você vai precisar Fazer uma apresentação pessoal E aqui O que a gente vai mostrar É exatamente A estrutura Do seu pitch De três minutos Que é o pitch O pitch é a apresentação O nome em inglês Para isso Que é a forma Mais conhecida De mostrar Como que você consegue Se apresentar Então são geralmente Três minutos A maioria das empresas Estão fazendo isso Você tem ali A oportunidade De mostrar os seus talentos E aqui a gente vai passar Uma estrutura Que funciona Para executar O seu pitch A estrutura que eu usei A estrutura que os outros Alunos da Tem Jogo Usam A estrutura que outras pessoas Que já passaram Nos processos seletivos Mentorados pela Tem Jogo Já usaram E a gente vai estar Mostrando agora Só para vocês Que estão aqui Dentro dessa live O primeiro passo É a introdução É super importante Que você fale Dentro do seu pitch Seu nome Sua idade E sua cidade Tanto porque As pessoas não te conhecem Então todo mundo sabe O seu nome Você sabe o seu nome Mas imagina que Todo mundo aí Está te conhecendo agora Então é importante Falar seu nome É importante falar Qual que é a sua cidade Porque geralmente Aqui você consegue Gerar empatia Você mostra Qual que é a sua história E dentro do seu nome Idade e cidade Você consegue trazer Suas experiências Consegue falar Sobre as suas histórias Você consegue trazer Uma forma mais pessoal Tudo que a gente está vendo aqui É contado em um formato De storytelling Então passando Da introdução É importante você trazer Suas soft skills Através também de histórias Falando quais são Os seus diferenciais competitivos Trazendo uma história De liderança Uma história Uma história onde você Trabalhou em equipe Uma história onde você Trabalhou sob pressão Uma história onde você Solucionou um problema Porque a empresa E os recrutadores Precisam ver quais são As suas habilidades E você Trazendo isso no seu pitch Você faz de uma forma Muito legal E depois Dos seus diferenciais competitivos Você traz o seu propósito Que é a sua conexão Com a empresa Então pô Eu estou ali Prestando o processo Da Ambev E para mim A Ambev É uma empresa Que faz Está totalmente aliada Com o meu perfil Porque toda a minha família E os principais momentos Que eu tive Com a minha família Sempre tinham produtos Ambev Então por isso Que eu acredito Que aqui é o meu lugar Você falar isso É muito melhor Do que você falar Que quer trabalhar na Ambev Porque a Ambev É uma empresa Que cresce muito Você precisa trazer Dentro do seu pitch Essa relação pessoal Com a empresa Putz Eu estou prestando B2W Putz Durante a pandemia Toda a minha família Passou a comprar Produtos online Por conta disso Eu vi o tamanho Da B2W De como essa empresa Faz parte da vida De milhares de pessoas É isso que vocês Precisam trazer Dentro do seu pitch Sempre buscando Propósito E também mostrando Seus interesses A partir do momento Que você fez Essa conexão com a empresa É super importante Que os recrutadores Saibam qual é a sua Área de interesse Beleza Putz Essa pessoa Putz Estou aqui Buscando um processo De trainee De estágio Mas você precisa Deixar claro Putz Você gosta mais Do financeiro Gosta mais do marketing Gosta mais de vendas Gosta mais do RH É importante Que no seu pitch Você já deixe claro Porque vão ter Outras pessoas Ali ouvindo Vão ter praticamente Uma pessoa De cada área Dependendo da etapa Que você está E ela vai conseguir Falar Putz Essa pessoa gosta De RH Eu sou de RH Gostei dessa pessoa Você não espera Você fazer no final Ali Os recrutadores Fazem a triagem Você já deixa Ali já na hora Qual que é O seu interesse E depois Fazer um gran finale Acho que A ideia do gran finale Aqui É que você conseguir Fazer alguma referência Com a empresa Sabe Se é buyer É bom Se você conseguir trazer Seja um slogan Seja uma referência Seja uma mensagem Que está conectada Com a empresa Tudo para você Não terminar Com é isso Se eu posso falar Uma coisa para vocês Aqui Gente Não termine O pitch Com é isso O é isso Diminui Tudo que você falou antes Então falou Da introdução Só que o propósito Conexão com a empresa Interesse No final Você manda Um é isso Isso acaba Com o seu pitch Então faça um gran finale E uma forma simples De fazer um gran finale É agradecendo Pessoal Muito obrigado Por ter tido a oportunidade De estar aqui Contando a minha história Para vocês E espero muito Fazer parte Dessa empresa No futuro Pronto Você terminou De uma forma estruturada Você conseguiu Vender a sua ideia E terminou com elegância É isso Se no final Vocês conseguirem fazer Dessa forma super simples Vocês já vão ter Uma vitória E uma apresentação Muito grande Essa estrutura Que a gente passa Essa estrutura fundida Funciona Mas nada mais Do que A estrutura É a gente mandar Um pitch na prática Então aqui Eu estou vendo aqui Pô A galera falando Ah deve ser por isso Que eu nunca tinha Passado no processo seletivo Gente deve ser por isso Porque você terminar E ter uma estrutura Muito boa É importante Mas eu vou trazer aqui Um pitch ao vivo De um dos nossos alunos Da Tem Jogo Que treinaram o pitch E foi aprovado Em um processo seletivo Essa pessoa Que a gente vai trazer aqui Passou no programa De treininho Da B2W Do ano passado Esse ano Ele está dentro Do programa de treininho E ele veio aqui Para fazer o pitch Para a gente Eu vou tirar aqui O meu compartilhamento De tela Para chamar Essa fera Que veio Fazer o pitch Ao vivo Para a gente Fala Gui Tudo bem Fala Fera Boa noite Tudo bem Com vocês Fala Pedrão Como é que está Meu velho Muito bem Cara E aí Como que está Essa vida aí De treininho Cara Está corrida Mas graças a Deus Está boa De mais Recomendo Para todo mundo Vem Sem treininho Cara Muito massa Parabéns Tomar uma água Aqui Que falei bastante Mas Muito massa Parabéns Pelo seu momento Mas cara Eu queria que você Fizesse o seu pitch Que você aprendeu Dentro da estrutura Que a gente tem Na Tem Jogo Para a galera ver Como que funciona E qual que é Na prática Tudo que a gente Acabou de falar Você pode fazer Fechou Claro Vou sair aqui Da tela Agora Está com você Cara Três minutos Para o sucesso Valeu Beleza Opa Vocês estão me ouvindo? Ô Pedro Tudo certo aí? Tudo certo Estamos te ouvindo Aqui eu vou sair da tela Para deixar só você Mas está Todo mundo te ouvindo Pedrão Essa com certeza É uma das frases Mais faladas atualmente Se não Só perde para Opa Está no mudo Está no mudo E essa não é nem A parte mais engraçada O mais engraçado É como eu e você Temos a capacidade De se adaptar A novas situações E a gente nem percebe Isso no nosso dia a dia Esse efeito camaleão Essa capacidade De se adaptar A novas situações Foi um dos pilares Que eu aprendi Com o esporte Você não sabia até então Mas eu estou dividindo Aqui com vocês Que a minha vida Ela foi dividida Entre uma carreira Acadêmica Esportiva E profissional E eu fui agraciado De aprender com o esporte De uma maneira Lúdica Dinâmica Fundamentos que eu levo Para todos os âmbitos Da minha vida Como saber se colocar No lugar de outra pessoa Sobre saber que sozinho Com garra A gente chega lá Mas que juntos Nós somos capazes De ir mais longe E sobre saber Exercer liderança Sobre ter resiliência Em momentos desafiadores E por falar Em momentos desafiadores Chegar até aqui Não foi fácil Foram anos De muitos estudos De experiências profissionais Em áreas de qualidade Produto Processos E essas experiências Elas me auxiliaram A desenvolver Uma visão 360 Sobre negócios Bastante analítica Orientada por resultados E Esses não foram Os principais desafios Que eu tive na minha vida O principal desafio Que eu tive Sem sombra de dúvida É ser responsável Pela associação Desportiva Paineiras Pois Ser responsável Pelo seu negócio Ser a força motriz Dele Não é fácil E hoje Eu tenho a grande realização De ter impactado Mais de duas mil pessoas Através dessa Iniciativa social Que visa unir o esporte Com o trabalho voluntário Mas só que atingir Esse resultado Só foi possível Porque eu tinha As melhores pessoas Do meu lado E a gente não pode parar Há mais ou menos Um ano atrás Eu aprendi no curso Reaprendizagem criativa Do Murilo Ghan Que esse mundo Conectado Que a gente vive Ele na verdade É um mundo complexo E complexo Ele vem da união De duas palavras Tecido Junto E eu tenho Grande sonho E objetivo De exercer Uma posição De liderança Ser capaz De desenvolver Pessoas Tecendo junto Com elas Soluções estratégicas Numa grande empresa E é por isso Que eu quero Ser treininho Na B2W Porque É Porque além de fazermos Mais e melhor A cada dia Nós estamos buscando Novas soluções Para Esse mercado Complexo Do e-commerce E do marketplace No futuro No fim do programa Daqui 12 meses Nós estaremos juntos Oferecendo Novas soluções Soluções para democratizar Os negócios digitais Do país E é isso Eu quero aprender Com as melhores pessoas Da maior companhia digital Da América Latina Meu nome é Guilherme Dias Reis Eu tenho 25 anos Eu sou formado Em engenharia mecânica Pela PUC Minas Eu sou de Belo Horizonte Minas Gerais Ex-atleta De futebol E natação Atual atleta De corrida E no futuro Bem próximo Triatleta De longa distância Muito obrigado A todos Cara Sensacional Pessoal Vamos bater palma Para o Gui Porque Fazer um Galera Deixa o comentário Para 110 pessoas Acabou de meter O pitch ao vivo Estou enferrujado Quem gostou Manda um emoji De um raiozinho Que eu estou energizado Estou feliz demais De ver essa galera Toda aqui na live Beleza? Cara Muito legal Muito massa Você fazer o seu pitch E muito bom A galera Está aqui Mandando sensacional Parabéns Arrasou muito E acho que A preparação Para o pitch É algo muito legal Você viu que Vocês verem Por trás do pitch Do Guilherme Existe um treino Então tudo Que ele falou Aqui Foi treinado E através Da nossa metodologia Dentro da Tenjugo Então vocês vão ver Quem ficar até o final A gente vai falar Um pouco mais Sobre essa metodologia Sobre essa oportunidade Porque o Gui passou Por um treinamento Muito mais extenso Participou por dinâmica Dentro da Tenjugo A gente fez várias coisas Aqui Para poder te ajudar Então cara Que bom E parabéns Daqui a pouco o Gui volta No final da live O Gui volta Mas muito obrigado Cara Vamos seguir Porque esse foi só O segundo passo Tem mais o terceiro Bora lá Valeu cara Obrigado Segura aí Que daqui a pouco Você volta E vocês viram Eu vi aqui Que a Jéssica Está comentando O pitch foi tão natural Que eu nem percebi Que estava começando E é isso que a gente faz Dentro da Tenjugo A gente ajuda muito A gente treina Muita galera Para fazer o pitch De uma forma natural Para que vocês consigam Passar o melhor De cada um de vocês Sem aquele momento Tenso De fazer o pitch E tudo mais O pitch é sempre Algo muito natural Porém Vamos voltar agora Porque esse foi só O segundo passo A gente acabou de fazer O pitch ao vivo E vai para o terceiro O terceiro passo Que a gente imagina Que é um dos mais importantes Para um processo seletivo Seja de estágio Seja de treininho São as dinâmicas E games online Então como você consegue Se destacar Em nossas etapas Em grupo Dos processos seletivos Cada vez mais As etapas em grupo Seja um game Seja uma dinâmica Está acontecendo E está acontecendo De forma online E aqui A gente vai dar Algumas formas De como você pode Se preparar Para mandar Muito bem Nessas etapas O primeiro E o principal ponto Aqui É você aprender Todas as informações Possíveis da empresa Então é necessário Fazer uma pesquisa De mercado Aprofundada Mas como que você faz Essa pesquisa A primeira parte Da pesquisa É a cultura Você precisa Alinhar Tudo que a gente aprendeu Ali atrás De autoconhecimento A sua missão Visão E valores Com o propósito Da empresa Então conhecer A cultura da empresa É algo fundamental Da empresa E também ver Se ela tem Um método A sua O segundo ponto São resultados É importante analisar A primeira tendência Que o mercado Que a sua empresa Está inserida Pô, você está Uma empresa Que cresceu na pandemia Uma empresa voltada Para o digital Beleza Gui deu o exemplo Da B2W Uma empresa que está Crescendo no digital Ótimo Você precisa entender A tendência Uma empresa Que estava mais voltada E foi impactada Pela pandemia Por exemplo O setor de viagens É importante entender O que momento Você vai entrar Na empresa Quais são os resultados Qual é o preço Da ação Que a empresa Está agora São todas essas coisas Que você precisa ter Porque você vai Geralmente resolver Um case Dentro da dinâmica De grupo Relacionado a problemas Da empresa Então saber os resultados Saber a tendência Saber o que está Acontecendo na empresa Vai te ajudar muito Na hora do game online Porque a gente fala Que as pessoas Têm que ter criatividade Na realidade Não é só criatividade Se você tem insumo Se você tem preparação Se você lê O que está acontecendo Com a empresa É muito massa É muito fácil Que você consiga Ter criatividade No momento do case Passando por aí Você tem a oportunidade De viver um dia de cliente Que é na prática Viver o negócio Da empresa Identificando As principais oportunidades Que possa ter Então imagina Que você vai Prestar o programa Do Itaú Baixa o app Do Itaú E usa ele Como cliente Ver como que é Para você fazer Uma transferência Para você Usar o Pix Para você conseguir Realmente viver Essa experiência Se você tem a oportunidade Vai numa agência Se você tem uma empresa online Você está entrando Nas lojas americanas Entra no site Compra o produto Finaliza a compra Se você está prestando O Hering Vai na loja Dentro obviamente Da pandemia Conforme você puder Se organizar De uma forma segura Tenta viver um dia de cliente Tanto online Quanto no físico Acho que é muito importante Você conseguir Entender Como o cliente Lida com o negócio E quais são as fricções O que você acha Que pode melhorar No negócio Baixa o aplicativo Da empresa Que você usa E fala Meu Eu acho que dessa forma A gente conseguiria Ter uma visão melhor Eu acho que esse título Não está muito atrativo Eu acho que A forma de pagamento Gateway Não está muito legal É importante Que vocês identifiquem Essas oportunidades Porque dentro da dinâmica Vai ser perguntado Para vocês Tanto na dinâmica Quanto no game O que você faria Para melhorar o negócio Quase todo mundo Quase todo CEO Quase todo diretor Sempre faz essas perguntas O que você faria Para melhorar o meu negócio Hoje Se você estivesse Sentado na minha cadeira Vocês precisam Estar preparados Para responder essa pergunta E uma forma De estar preparado É vivendo um dia De cliente E um outro ponto É a visão interna Que aí Se possível Você conseguir Ter a visão De pessoas Que já participaram Nesse ambiente Então pô A gente tendo um exemplo aqui O Guilherme acabou de falar Que você está vivendo O treino da B2W Cara Adiciona no LinkedIn Toma um tempo Faça perguntas Adiciona as pessoas Que estão dentro Da sua empresa Da empresa que você quer Para você ter mais informação Isso é super legal E uma das coisas Que é muito importante É realmente Vocês usarem o LinkedIn O LinkedIn É algo que Pô Ajuda muito Todos os Candidatos Que estão Prestando ali Os processos seletivos Acho que esses são os três Esses quatro pontos aqui Se você conseguir executar Sem forma Sem dúvida alguma Você vai conseguir Mandar muito bem Dentro do seu processo seletivo Mas agora Chegou a hora da verdade Acho que muitos de vocês aqui Estavam esperando Por essa hora Muitas pessoas perguntam Sobre Como que faz Para entrar na Tenju Como que faz Para consumir mais Do que só O que está no canal Porque todo mundo Vê Instagram Vê YouTube Várias coisas Mas a gente sabe Que tem algo a mais O que o Guilherme viveu O que as pessoas Que estão na Tenju Vivem É algo a mais E isso é o que eu vou Mostrar para vocês Hoje eu vou apresentar Para vocês Mais uma oportunidade De entrar Dentro do nosso curso Categorias de base Categorias de base É o primeiro curso Que a gente fez Exclusivamente Para os jovens Se destacarem Nos processos seletivos De estágio e treininho Aqui vocês vão aprender O passo a passo Vocês vão aprender Como você pode Se destacar Em cada uma das etapas Do processo seletivo Todo o conteúdo Que vocês veem No YouTube No Instagram Tem ali Um pouquinho De cada uma Das etapas Mas dentro desse curso A gente reúne tudo Nessa metodologia Atestada Nesse pitch Que vocês acabaram de ver Super estruturado Falaram Caramba, cara Aqui tem um pitch Que eu nem percebi Que começou Essa metodologia Atestada Aprovada Põe a galera Que viveu as experiências Que vocês viveram As pessoas que passaram Por esse processo Tanto de estágio Tanto de treininho É isso que a gente tem Dentro do Categorias de base Então a gente abre Aqui algumas turmas E hoje a gente está fazendo Ao vivo Dentro dessa live A abertura de mais Uma das turmas Para o nosso curso E aqui eu vou explicar Para vocês um pouco Da metodologia Quais são as habilidades E como essa metodologia Engloba Tudo o que você precisa Para vencer o jogo Para vencer o jogo Dos processos De estágio de treininho Nesse momento Que é o mais importante A gente está entrando agora Em junho Junho é uma safra Do processo de estágio de treininho Vocês que estão Nessa oportunidade Vocês estão dentro Dessa turma Vocês vão conseguir ver E ter a oportunidade Melhor do que qualquer outra pessoa Esse é o momento perfeito Para entrar no Categorias de base Não existe um momento melhor Porque agora vocês vão conseguir Se preparar Para o segundo semestre Dentro da nossa metodologia A gente tem primeiro Uma introdução Onde a gente mostra ali A estrutura do curso Quais são as regras do jogo Qual é a diferença Entre estágio e treininho Muitos eu sei que tem essa diferença Putz, eu estou na faculdade Mas eu presto estágio Ou eu presto treininho Como que eu faço Qual que é a estrutura Quais são as regras Eu preciso anotar Eu preciso assistir vídeo Aqui a gente explica Putz, tudo sobre o curso E uma das coisas do curso É que você pode fazer Da hora que você quiser Ele é online Então imagina Você vai conseguir fazer tudo Num dia Você pode fazer à noite Fazer tarde Fazer a hora que você quiser Dentro da introdução A gente explica um pouco melhor Passando por aí A gente fala sobre autoconhecimento Que da forma ali Que vocês viram no slide Mas tem vídeos muito mais aprofundados Com muito mais técnicas De autoconhecimento Para você identificar seus talentos Existem atividades A gente deu um exemplo aqui Dentro da live Mas lá Dentro desse módulo Para mim é o mais importante É o melhor Porque você tendo Seu autoconhecimento Você consegue se destacar De uma forma muito boa Para todo mundo Que está no processo seletivo E esse aqui O módulo de processo É o módulo mais robusto Dentro desse módulo A gente passa Cada uma das etapas Dos processos seletivos Tanto de estágio Quanto de treininho Aqui desde Como escolher as empresas certas Quantas empresas Eu tenho que me candidatar Quantos mercados Eu tenho que me candidatar Tem aula que fala Só sobre isso A gente fala sobre currículo Como montar um currículo Como montar uma caixa De apresentação Aula sobre teste online Cara, como eu me preparo Para um teste online Essa aqui É a principal dúvida Das pessoas E a gente mostra Uma metodologia De como se preparar Tem apresentação pessoal Então aula só sobre Storytelling Tanto o pitch De um minuto De três minutos Só que no curso Não vai ser o gui No curso vocês vão ver O meu pitch Eu falo Eu faço Dentro do curso Dentro dessas aulas O meu pitch Que eu fiz Para ser aprovado No programa de estágio E no programa de treininho Vocês vão ter oportunidade Só quem está dentro do curso Viu o meu pitch E foi ser um pitch Que para mim Super deu certo E essa metodologia Vocês vão poder aprender Tanto como Como se comportar Na dinâmica de grupo Entrevista com RH Painel com gestores Vocês vão conseguir Aprender tudo Realmente É super completo Esse módulo Para tudo que vocês vão Precisar Dentro dos processos seletivos E no final A gente tem um outro módulo De soft skills Que aqui a gente fala Qual a diferença Entre soft skills E hard skills Fala sobre disciplina Fala sobre oratória Proatividade Cada vídeo Mostrando cada soft skill E aqui Qual que é A sua principal soft skill Como você potencializa ela Imagina que Você é uma pessoa Comunicativa Como que você potencializa isso Em qual etapa Do processo seletivo Você precisa usar Você é uma pessoa Que gosta de liderança Como que eu uso A liderança No processo seletivo Esse é um módulo Que envolve muito Todo mundo E ajuda demais Toda a galera A se preparar Além disso Tem bônus Para essa turma aqui Para a galera Que está aqui Nesse início De segundo semestre A gente tem um primeiro bônus Que é participar Da comunidade tem jogo A comunidade tem jogo É um grupo Onde a gente tem Todas as pessoas Que já participaram Dentro desse curso Todas eu estou Nesse grupo A galera que trabalha No jogo Está nesse grupo E lá a gente Troca muito conhecimento Então você vai conseguir Falar com pessoas Que estão vivendo O mesmo processo Que você Que estão em outros Processos seletivos A galera fala Putz cara O que vocês acham No meu pitch O pessoal manda Lá no grupo pitch E você consegue Ter feedback das pessoas Você consegue tirar dúvidas Você consegue falar Pedro O que você acha Que eu posso fazer No processo seletivo Da RAIS Qual que é uma dica Eu vou lá Mando áudio Para todo mundo Então são coisas Que cara Sempre super ajudam A galera Uma comunidade Realmente O networking Que a gente falou ali Tem gente da Bair Tem gente do Itaú Tem gente da B2W Tem gente do BTG Tem gente de todos os mercados Então você consegue conhecer Muitas pessoas Que estão ali Dentro das empresas E que estão prestando Tanto estágio Quanto treino Que foram aprovados Que não foram aprovados Então você tem Ali uma comunidade Muito legal O segundo bônus São as aulas práticas Então além de tudo Que vocês vão viver Dentro do curso Através dos vídeos Online Você vai ter a oportunidade De fazer aulas práticas Onde a gente junta Toda essa galera Que está se preparando E faz dinâmicas De grupo ao vivo Eu crio uma dinâmica A gente tem o case Você é avaliado Você tem feedback Você soluciona um problema Tudo no ambiente controlado Então você se fala Putz eu queria participar De uma dinâmica de grupo Para você não ter que esperar Só na hora do processo seletivo Você consegue participar De dinâmicas práticas E aulas práticas Isso é super legal Porque tira a pressão Você consegue ver Como você age Nesse momento Você consegue ter feedback E tudo com pessoas Que estão iguais a vocês Pessoas que estão ali Aprendendo Pessoas que querem evoluir Então é uma parada Super legal Eu particularmente gosto muito Dessas aulas práticas E aulas de pitch Você pode fazer o seu pitch De três minutos Aí geralmente tem um dia O que você vê o pitch De várias pessoas E ver o pitch das pessoas Ajuda muito A melhorar Vocês viram aqui O pitch do Gui Ele participou dessas aulas Então participou De umas duas Três aulas E teve a oportunidade De melhorar E evoluir Até chegar nesse pitch Que vocês viram O primeiro pitch Não é assim Mas depois que você participa Das aulas Você consegue ter melhores pitches E aí você vai evoluindo Porque esse é o jogo É uma evolução constante O terceiro bônus Opa, já mandei o terceiro quarto O terceiro bônus Aqui são as mentorias coletivas Então a gente geralmente Escolhe um tema Que é Pô, a liderança A gente fala só sobre liderança E aí é uma mentoria Geralmente a gente traz Um executivo Uma pessoa de mercado Ou um gerente Tem muita gente aqui Que vai lá dar conteúdo Para vocês aprenderem Então se eles tiveram oportunidade Se não me engano O Gui teve a oportunidade De participar de um podcast Com o gerente da Nike Ele falou que tinha ali Uma relação com esporte Então ele conseguiu ali Aprender com o cara Que estava dentro do negócio E isso ajudou muito ele Com certeza Dentro dos processos E o quarto bônus São aulas de LinkedIn A gente tem um módulo ali Onde ele fala sobre LinkedIn Como você monta o seu LinkedIn Como você se prepara Com o que você tem que fazer Se você fala com as pessoas Se você não a fala Como que aborda Como que cria conteúdo Esse quarto bônus De LinkedIn Para mim É um dos mais legais também Que super ajuda todo mundo Aqui é o preço Categoria de base Então se a gente fosse colocar Tudo que vocês viram Todos os bônus Todos os preços Participar das aulas Estar dentro da comunidade Ter acesso a tudo Ter acesso a perguntar As coisas direto para mim Todas essas coisas A gente teria esse valor Mas eu sei que vocês estão vendo aí Falaram Cara, que valor Super alto Uma parada bizarra Porém, hoje E dentro dessa oportunidade Aqui da live A gente não vai ter esse valor Não é isso que vocês vão pagar Não é esses R$1.827 Que vocês vão pagar O valor que a gente vai ter aqui É um valor muito menor É muito ínfimo Então vocês vão ter oportunidade Para quem está aqui Entrar no categoria de base Por R$397 Sendo que aqui Você pode parcelar Outro vez Pode pagar no Debit Pode pagar no Paypal E você tem uma garantia Garantia de sete dias Falar Putz, Pedro Entrei aqui e não aprendi nada A gente super tá tranquilo A gente volta pra você Porque se você acha que não é isso Você pode tentar aí Fazer da forma sozinha Mas aqui a gente apresenta Essa metodologia Que super ajuda Essa metodologia Que funciona Que soluciona os problemas E aqui só pra você Uma ideia desse valor aqui Esse valor É 11% Do primeiro salário De um estagiário Ele é 6% Do primeiro salário De um trainee Então, pô Imagina lá Pegando o case do Gui aqui Que entrou no curso Investiu esse valor No primeiro mês dele Tipo, o salário Que ele ganha Por mais de, pô 5 mil, 6 mil reais 6% disso Foi, pagou o investimento Todo o resto agora É dele Ele tá vivendo Ele pode usar Pra viajar Pra comprar coisas pra família Pra ajudar o projeto social dele Tudo isso Todo esse valor Que ele ganha hoje É dele Então são coisas que, cara Fazem muito sentido E é realmente um investimento Porque o retorno É muito bom É muito rápido 60% das pessoas Que entram no curso São aprovadas Em até 6 meses depois Então a galera Obviamente que é a galera Que treina Que se dedica Que participa das aulas Tanto presenciais Quanto práticas O resultado vem Vocês viram o resultado aqui Mas o Gui é só uma das pessoas Dentro do nosso grupo Tem várias pessoas Que passaram em vários processos seletivos E tiveram a oportunidade A mesma que vocês E aqui a gente falou O que acontece Se vocês não entraram Pô, despedindo Eu acho que não é a hora Primeiro ponto Você vai encontrar a galera Dessa live aqui Que vai aproveitar a oportunidade No processo seletivo Que você mais gosta Então vai ter gente aqui Que vai entrar Que vai aceitar Que vai entrar no nosso jogo E essa galera Vai destruindo os processos seletivos A gente vai treinar esse pessoal E esse pessoal Vai ficar muito bom E você vai encontrar essas pessoas E provavelmente Essas pessoas vão roubar A vaga de vocês O programa ali da B2W Se não me engano Tinha 13 mil pessoas E o Gui Para 13 vagas Ele conseguiu ser aprovado Então ele foi aprovado E roubou vaga De um monte de gente Que não tomou a decisão Então acho que essa é a primeira coisa Que a gente fala aqui Você vai encontrar Dentro dessa live aqui Tem cento e poucas pessoas Alguma delas Você vai encontrar no seu processo E ela possivelmente Vai roubar a sua vaga O segundo ponto Você não vai ter um grupo de apoio Então o grupo de apoio É muito importante Tanto Para você criar networking Você vai ter acesso ali A pessoas que estão dentro Da mesma forma Que você Que estão vivendo Dos processos diretivos Vai poder tirar dúvidas Vai poder perguntar E principalmente No momento que você Tiver ali Amanhã é meu painel O que eu faço? Gente, manda no grupo A galera te ajuda Galera, manda áudio O pessoal Sempre pergunta Então é algo super bom E aqui Acho que perguntou aqui O Breno perguntou Qual a taxa de aprovação É 60% Então 60% das pessoas Por mais da metade das pessoas Se não me engano Agora já está batendo 72% Porque entraram A gente conseguiu aprovar Pessoas agora No programa de trainee Que aconteceu da SBR Então tipo A gente tem Cada vez mais Aumentando a taxa de aprovação Porém Quanto mais você se dedicar Quanto mais você estiver Preparado para o jogo Mais vai aumentar a sua chance Então é importante Que cara Você usa essa metodologia A metodologia funciona Mas você esteja muito presente E dentro do grupo de apoio Todo mundo que está presente Todo mundo que é aprovado Todo mundo que já passou Nos processos Vocês podem perguntar também Eu sou a pessoa Que menos importa lá no grupo Porque o networking Que você consegue fazer Com todo mundo que está lá É muito massa E super ajuda A terceira parte É Pô Você vai perder as oportunidades Agora no segundo semestre Eu já falei várias vezes Que agora é o momento A gente está no início de junho Junho, julho, agosto, setembro E vão abrir a maioria Dos processos seletivos Então Pumneleve Nestlé Bayer Vale Tudo que vai rolar agora No segundo semestre É o mais legal E principalmente Se você está no processo seletivo Agora Esse é o momento perfeito Porque você vai conseguir Ver as aulas Vai conseguir aprender Com pessoas que conhecem As empresas que estão lá E conseguir se destacar Então essas oportunidades Segundo semestre É a parada mais legal Que vocês vão ter A oportunidade Dentro do Categoria de base Então esse é o momento Pessoal Agora apontem O celular para a tela Vocês vão entrar Dentro da página Do Categoria de base Vão conseguir ver O conteúdo Vão conseguir aprender Vão conseguir ver Tem um vídeo meu lá Explicando tudo isso Que eu falei para vocês De uma forma super aprofundada Mas esse é o momento Esse é o momento Da oportunidade Esse é o momento De transformar A carreira de vocês Esse é o momento De fazer a escolha E aí eu super confio A galera que estiver aqui Vai poder abrir Para perguntas E tudo mais Mas apontem aí Para o celular Depois a gente manda O link aqui No grupo também Mas esse é o momento De vocês terem a oportunidade E além disso Acho que tem mais um bônus Quem entrar agora Tem as primeiras pessoas Que entrarem agora Vai ter a oportunidade De entrar Numa Mentoria online Então imagina Vai ter uma mentoria Momento comigo ali Para ter a oportunidade De falar Pedro, qual que é a minha dúvida? Qual que é a minha dúvida? Você pode ter uma hora ali comigo Que essa mentoria Tem o preço de R$800 Mas essa vai ser de graça Para todo mundo que entrar Hoje na live aqui Vai ter a mentoria de graça Vai poder perguntar O que vocês quiserem para mim Porque eu estou super afim De fazer com que a galera Realmente seja aprovada No processo seletivo Então acho que Estou mandando aqui Agora O link do Categoria de Base No chat também Para vocês conseguirem ver Vocês abrirem a tela E esse é o maior momento De transformação Que vocês tiveram Na carreira de vocês Vai ficar aberto ali Agora Então vocês vão ter a oportunidade Vão entrar na mentoria Eu vou tirar agora Para a pergunta Eu vou trazer o Gui de volta Porque o Gui aqui Vai ter a oportunidade De falar Como que foi a experiência De fazer o curso De viver Tudo isso Que a gente acabou De falar aqui Queria que você Contasse um pouco Fala aí Como que foi Viver Pô galera Primeiro é me perguntar Se vocês gostaram do pitch Meio enferrujado Mas acho que deu Para sair legal E pô galera Não tem nem palavras Para descrever Como que a Tem Jogo Mudou o jogo Da minha vida Hoje eu estou no pódio Por causa da Tem Jogo Então tudo isso Que o Pedro falou Eu considero Muito importante A parte de Autoconhecimento Vou dar um exemplo Antes eu participava De muitos processos Seletivos de uma vez Então eu não sabia A empresa que tinha Fit comigo Então eu saia atirando Para qualquer lado E não acertava Em nenhum alvo Então esse foi o primeiro ponto Ali Que a Tem Jogo Me ajudou E é logo no primeiro módulo Como vocês puderam ver Então é algo Que vai te trazer Uma clareza muito grande De para qual empresa Você tem que se candidatar Pô Você vai pesquisar a empresa Você vai se conhecer Então Isso é muito importante O pitch nem se fala Se eu não me engano O Pedro Eu acho que eu participei De 55 processos seletivos Porra Ser reprovado 54 vezes Não é fácil Galera Então Assim Depois que eu fiz A Tem Jogo Eu fui aprovado A matemática É simples E pô Eu até Tinha anotado aqui Algumas partes importantes Por exemplo O teste online O teste online Muita gente agarra Você vai aprender A passar Não tem segredo É treino É prática Por exemplo A parte da comunidade Tem jogo Não tem como Por exemplo Hoje Eu não perco tempo Querendo saber Como as coisas funcionam Eu não fico lá caçando Como que é isso Como que é aquilo Eu vou em quem já fez Em quem sabe Em quem conhece Então Eu economizo aí 50% do meu tempo Tendo esse contato Esse acesso A essas pessoas E pô Falar de acessar as pessoas Eu gravei um podcast Com um diretor Um gerente da Nike Pô Olha Que que é isso Cara Isso é Isso é loucura Então Foi uma oportunidade Muito legal Pô Ter a oportunidade De conhecer várias pessoas De participar de dinâmica De pitch De conhecer as histórias Das pessoas Isso tudo agrega muito Pessoal Então Essa oportunidade De fazer parte Dessa comunidade De fazer parte Da Tem Jogo É a única Galera E pô Por Por esse Eu não falo preço Mas pô Agrega muito valor Então Vale muito a pena Galera É um investimento Que já tá escrito É 6% É 6 11% Do valor De um salário Estagiário E 6% De um treininho Então Pô Vamos pra cima Galera Bora lá O que vocês precisarem Podem mandar pergunta Aí também No chat E é isso Ah E só corrigindo aqui Pedrão No programa De treininho Da B2W No processo seletivo Tinha 25 mil pessoas Só 18 Foram aprovadas 18 pessoas 18 pessoas 25 mil 18 pessoas Caraca 25 mil 18 pessoas Pô Eu era A única pessoa Da Tem Jogo Então Pô A gente tem A Bárbara Passou na SBF Na Rene Na Rene Foram pouquíssimas Pessoas também Então Esse é um ponto Muito legal De De todo mundo Ficar atento E pô Ter a mentoria Com você Pedrão Pô Que honra Essa é a melhor parte Eu nem pedi que você falasse isso Você tá falando Pô Pô Passou uma hora Com esse cara aí Galera É sensacional Tenho certeza Que todo mundo Vai aprender muito E é o que eu falei Quem já passou Por essa situação Vai conseguir Te dar Dicas muito Mais valiosas Do que você Ficar perdendo tempo Aí Pesquisando Como é que funciona No Google Como é que é Vendo vídeos aleatórios Então Aqui você tá tendo Acesso direto Às pessoas Então isso é muito importante Pô Muito massa Eu nem tinha falado isso Eu nem sabia Que tinha sido tanta gente Assim Então acho que é Algo super legal E parabéns Acho que o Gui Se dedicou muito Dentro do curso E conseguiu o resultado Entre 18 Quantas mil? 18 mil pessoas 25 mil pessoas E 18 passaram Ah é Entre 25 mil pessoas Foi aprovado Então cara Parabéns Acho que é Só Mostra o quanto Que você conseguiu Se dedicar E aí a galera Tá perguntando aqui Pedro O conteúdo é vitalício Cara É vitalício Você pode fazer o curso Até hoje Você pode fazer Tem acesso A gente conversa Outro dia teve dinâmica Simulada Então foi bem legal Fiquei de jurado Lá galera Foi ruim Foi jurado É verdade Depois que as pessoas Façam A galera é jurada Do processo seletivo Você teve a oportunidade De ser jurado E cara Que legal Que bom É vitalício Vocês podem fazer Online Da hora que vocês quiserem Então é super bom Falar isso também Pode ser feito Tanto pelo celular Quanto pelo computador Então são coisas Que sempre Estão ali Na oportunidade Que vocês podem fazer Da forma Que vocês quiserem Mas Pô Vocês podem mandar perguntas Acho que tem mais perguntas Aqui Eu vi que passaram Algumas perguntas Mas A gente vai Falando E agora É o momento De tomar Pô A decisão Aqui o pessoal falou Networking é tudo Cara Networking realmente Te ajudou Fala um pouquinho Sobre como foi A experiência De gravar o podcast Conversar com o pessoal Cara Pô Como vocês puderam ver No pitch Eu sou um cara Bem ligado a esportes Sou bem pilhado Bem energizado Com isso Isso aqui me anima Todo dia Eu saio pra treinar Hoje Cinco horas da manhã Fui fazer meu treininho De corrida Hoje é dia mundial Da corrida Então Assim Eu tô muito pilhado Eu quero fazer um Ironman Então Eu tô nessa vibe Agora Graças a Deus E Pô Cara É Antes mesmo De O Pedro Me chamar Pra fazer um podcast Ele já tinha gravado Vários podcasts Com diversas pessoas Que davam Várias dicas Sobre O mercado Sobre o mercado esportivo E É muito legal Conhecer essas histórias E conhecer essas pessoas O Pedro Deu uma dica valiosa É Vão no LinkedIn Conversem com as pessoas Pô Ali são pessoas É Ali não tem robô Se você mandar uma mensagem Provavelmente as pessoas Vão te responder Então você tem uma chance De estabelecer um contato ali Que é único É Por mais A pessoa não vai te oferecer um emprego Mas a pessoa Ela vai Te responder Ela vai sanar Às vezes Uma dúvida que você tem E a experiência De ter gravado um podcast Cara Foi sensacional É igual essa experiência aqui De estar numa live Mas Não foi nem isso Foi A história De um profissional De uma grande marca De saber Tudo o que ele fez Tudo o que ele passou Todos os desafios Que ele enfrentou Pra Pra chegar onde ele chegou Com certeza Ali pra mim Foi Uma hora e quinze Se eu não me engano De muito ensinamento E ter esse contato direto É Com a pessoa Me mostrou Quais caminhos Eu também queria seguir Pô Eu vi nele Um papel de liderança Muito grande E eu vi tudo Que ele passou E ali eu me conectei A história dele Com o esporte Os desafios De às vezes Ter que trocar rota Ajustar Não é bem assim Então pô Eu entendi ali Então foi muito legal Essa experiência Ter network É fundamental Agora eu falei Galera Tempo É o maior ativo Que você tem Se você estiver Economizando tempo Você vai estar ganhando muito Né Pedrão Exatamente Cara Tem muita ideia Cara Muito massa O pessoal está perguntando aqui O curso está disponível Até esse momento O curso vai ficar disponível Até domingo Então vocês vão ter oportunidade Porém Só os primeiros Vão ter oportunidade De entrar Na mentoria Então acho que o processo aqui É agora No momento Até domingo Quanto mais cedo Vocês entrarem Melhor Para vocês O pessoal está perguntando aqui Se eu tenho treinamento individual Pois Esse é o treinamento Uma vez que você entra Dentro do curso Você consegue participar Dos treinamentos Tanto comigo Tanto com o restante do grupo Então esse treinamento Que vocês estão buscando É o que acontece Dentro da comunidade Né Gui Acho que esse é o principal E esse é o momento De vocês tomarem a decisão Estou vendo aqui Que já teve gente que entrou Então bom Já tem gente aqui Que já apareceu Para ver Tentar ver o nome Da pessoa aqui A primeira pessoa Deixa eu ver Quem foi o nome aqui Eu já consigo ver Porque cara Essa pessoa Acho que dá até Mais tempo de mentoria Porque cara Tomou a primeira decisão Já durante a live Deixa eu ver o nome Da pessoa aqui Que entrou Deixa eu ver Se eu consigo achar O nome da pessoa Caraca Não consegui achar O nome da pessoa Mas pô Fiquei feliz De ter já tipo De já ter conseguido Acho que é a primeira decisão Acho que é mais importante Achei aqui Taís Martins Gouveia Taís Martins Seja bem-vinda Na pegada de base Seja bem-vinda Bem-vinda Ao CDB Taís Essa experiência Vai mudar a sua vida Assim como mudou a minha Pode ter certeza Cara Muito massa Seja bem-vinda Taís E aí já vamos seguindo Porque Tem um dia Pra frente Cara O que você espera Antes de finalizar Aqui O que você espera Eu vi só uma pergunta No chat Manda aí Sobre se conectar Com a empresa Mas meu chat Não está carregando Você consegue olhar É verdade Aqui Como se Fazer uma conexão Com a empresa Não parece Algo forçado O Tchulio Não pode acontecer O Tchulio Não pode sair Pela culata Cara Eu queria que você Responde O que você acha Antes de tudo isso Galera Isso aí É lá no início É o autoconhecimento É o fit cultural Então Se você já tomou Essa decisão Você já estabeleceu Uma conexão Com a empresa Você já viu Que você tem o fit Para ela Então Essa decisão Está lá atrás Essa decisão Não está na hora Do seu pitch No seu pitch Você tem que demonstrar Isso De qualquer forma Porque Se você Não tem conexão Com a empresa Por que você está Participando Do processo seletivo Imagina você Passar Num processo De trainee Mega concorrido Olha aí 25 mil pessoas Ambev 100 mil pessoas 110 mil pessoas Imagina você Ser aprovado A maioria dos programas Tem um ano Um ano e meio Dois Dependendo Imagina você ficar Um ano Num lugar Que você Mentiu Para você Na hora de Fazer o processo Que você Sem querer Às vezes Por não se conhecer Mentiu Para quem Estava Te avaliando Ali E você Ficar Num lugar Que Você não está Satisfeito Então Essa decisão É lá atrás Pessoal Por isso Que eu falei Que é muito Importante O Pedro Falou É o primeiro Módulo Eu não estou É por isso Galera Você tem que Se autoconhecer É o primeiro Módulo Muito Massa Sanou a dúvida Aí Acho que sim Acho que sim Acho que sim E E aí Minha última Pergunta para você O que você espera Para esse ano Dentro do programa Que se passou Como que é Trabalhar na B2W Como que é Viver essa experiência Conta aí O processo seletivo De estágio Está aberto Né Pedrão Não Já se errou Mas tem a galera Está participando Ainda Tem uma galera Participando No processo seletivo De estágio Deve ter pessoal Da B2W Na live Galera Está na live Pô galera Então A B2W É uma empresa Incrível Foi que nem eu falei Tomar essa decisão Ter o autoconhecimento E pô Só estou esperando Coisas boas Está sendo um processo Muito Legal Muito humano Assim como foi No processo seletivo Foi um processo Totalmente Gamificado Diversos jogos Vocês também Devem estar passando Por isso Mas O que foi Mais engraçado É que foi um processo Muito humano Foi o processo Mais humano Que eu participei Mesmo Com toda essa proposta De gamificação E durante O O O programa De treininho Está acontecendo Da mesma forma Pô A gente teve O Job Rotation Institucional A gente conheceu Diversas áreas Da empresa Agora a gente está No Rotation Específico Conhecendo ali As áreas Que a gente Provavelmente Deve ficar Debaixo de uma Diretoria específica E o que é mais Legal É que Como a B2W Ela se apresenta Para as pessoas Assim como Ela se apresenta No B2W Carreira Para vocês Como Uma empresa Que valoriza Meritocracia Que valoriza O estagiário Que valoriza O treininho Pô O CEO Da B2W Ele foi estagiário Então você acha Que você não consegue Chegar lá? Com certeza E a empresa Valoriza isso Valoriza esses programas De porta de entrada Então está sendo Uma experiência Muito rica Muito valiosa Eu só tenho Assim Cara Meu sentimento É de muita felicidade Eu tive uma devolutiva Do RH Essa semana E eu falei com eles Pô Eu só tenho gratidão Eu só tenho A agradecer O processo Ele tem muito cuidado Com os treinis E com as pessoas Da B2W Todo mundo se dispõe A ajudar É O papel Da meritocracia Ele é Ele é muito levado Em conta Então Se você tem uma ideia Você vai ter espaço Para produzir ela Independente do seu cargo Então galera Quem está participando Do processo de estágio Da B2W Vem para cá Porque É uma empresa Sensacional E quem tiver dúvida Estou aberto Pode me perguntar também Pode falar com o Pedrão Que a gente passa o contato Porque é isso É todo mundo se ajudando Isso aqui A comunidade tem jogo Pessoal Muito massa Que bom Que bom Acho que é isso Obrigado Pela sua participação Obrigado Para a galera Que está aqui Muita sorte Para você Que você aproveite Tudo isso Parabéns Por ter vivido Toda a jornada Que está hoje Dentro do processo Seletivo Vendo a sua oportunidade De treinar E por ter Feito o investimento Acho que Estamos aí Bateu uma hora De live Se não temos Mais perguntas Eu agradeço Todo mundo Que está aqui Tem muito mais Conteúdo No canal Eu peço Que vocês Se inscrevam No canal Então todo mundo Está aqui Tem 70 pessoas Se inscrevam No canal Muita gente Vê o conteúdo Mas se inscreve No canal Assiste vários Itos Mas se inscreve No canal Então se inscreva No canal Dá o like Se inscreva No canal Dá o like Na live Aproveita Porque A gente está Só começando Tem muito Conteúdo legal Juntos por aí E muito obrigado Pessoal Obrigado Gui Valeu pessoal E te vejo Vocês O link está aqui Do Categorias de base Vocês vão poder ver O link Vai ficar disponível Até domingo A gente vai postar Agora no Instagram Então todo mundo Que está aqui Viu antes Agora a gente vai postar Lá no Instagram Para o restante Das pessoas virem Mas Muito obrigado Pessoal Live maravilhosa Estou vendo os comentários Aqui Quero que vocês Mandem aí Obrigado Obrigado Para todo mundo Vamos para cima Gui Valeu Obrigado Para para cima Que o pódio É o lugar De quem tem jogo Que o pódio É o lugar De quem tem jogo Exatamente isso Valeu 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 Até mais